e começando o vlog com essa lindeza que ela fugiu que ela não gosta de câmeras você não gosta de câmeras diga oi gente tudo bem oi gente opa começando mais um vlog para vocês dia 6 né 17 menino dia 7 de dia 6 de setembro né gente e que que a gente vai fazer gente esses dias tá nublado tá chove no chove então a gente não não saiu com a sofia né então ela tá bem entediadinho então a gente vai ali numa lojinha que tem sabe aquelas lojinhas que tem um monte de coisa aí tem um brinquedinho tem sabe a gente vai ali com ela para ela escolher um brinquedinho e e é isso além dela andar um pouquinho né né filha hein meu amor eu beijo 9 né ui isso diga oi gente que eu não falo nas câmeras que eu sou tímida solta beijo ai te vejo gostoso é gente a gente essa subidinha e que mata a saladeira se eu vou a senhora tá passando vamos mamãe brinquedo lá para trás vamos que legal hein filha nossa bonitinho vamos lá ó brinquedo lá opa opa aqui filha o pandeirinho ó tem tamborzinho ah igual que mamãe comprou para ela lá em joseiro a oi 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 i oi 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 Aí, gente, ó, Sofia com o brinquedinho novo dela, né, filha? Agora a gente vai no mercado, né? O Silvio tá aqui, ó. Vamos lá. A gente vai ali no mercado. Saímos do mercado agora, Sofia segue aqui, ó. Entendeu? Porque ela é uma empresária, então ela tá fazendo as contas, o caixa. Compramos essa bala aqui, ó, gostinho de infância. Eu gostei de remédio, mas é tão bom, hein? Tão bom, né, amor? Então, Jelly Beans, a gente precisa comprar aquela Jelly Bellies, fazer o vídeo. Sim. Aquela balinha que tem gostinho, um monte de coisa que não presta. Nossa, esse vídeo é tão antigo, mas a gente nunca fez, então vai ser novo no canal, né? Eu vou tá com medo de chocolate. Ai, de chocolate. Ai. Já estamos em casa. Tarará, tarará, tarará. Ha, 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 ha. Sofia tá aqui, ó. Ela ama essas lousinhas, gente. Mas é tão carinha, né? Pelo menos nessa loja tava R$27,00 essa lousinha, gente. Muito caro, né? Hein, filha? Mas ela amou, ó. Gente, eu amo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Olha o bolo que eu fiz ontem Tá muito, muito bom Vocês não tem noção não Ele tá muito molhadinho Eu coloquei bastante Leite com Cacau Então ele tá muito, muito, muito molhadinho Tá muito gostoso Vou comer agora Tava editando Enviei vídeo pra vocês E acabamos de ficar sem energia Né? Eu tava querendo liberar logo o vídeo pra vocês Que barulho é esse do som? O Instituto tem como peitar não Não tem como não peitar É muito rinda Mãe É muito rinda Neném Gente, agora que a energia voltou Aí tá na hora da Sofia assistir um desenho Eu coloquei ali pra ela O Sofia tá aqui no quarto estudando E eu tô Eu comprei dois peitos de frango no mercado Dois peitos de frango Dois quilos de peito de frango no mercado Aí agora, ó Tô temperando Aí eu limpei, né? Cortei Deixei ele de molho com vinagre Lavei E agora eu coloquei bastante limão E vou colocar o temperinho Alho Pimenta do rei Nos temperinhos, né? E... Colocar em saquinhos e congelar Porque assim pra mim fica muito mais fácil Do que ficar tirando E... Coisando, né? E temperando e tal No dia a dia Né? Às vezes tá uma correria Tu pega, descongela e já faz ali E tá ótimo, ó E estava em promoção, gente Quinze Quinze e pouco Quase dezesseis reais Ai, gente Promoção de frango Dezesseis e pouco Dezesseis reais De contar, viu? Até o frango tá caro, né, gente? O frango era mais barato E agora nem isso Daqui a pouco vai aumentar Absurdamente o quê? O ovo, gente O ovo Vamos lá Então eu vou começar a temperar aqui Prontinho, ó Franguinhos congelados Eu coloco em saquinho Aí eu não fecho o saquinho não Pra ficar mais fácil Quando eu for Tirar, né? Pra não precisar rasgar o saco Bom, fica mais fácil, né? Aí eu só fecho ele Um pouquinho assim, ó Viu? Tá ótimo Agora eu vou congelar E facilita a vida, né? Gente Tô aqui deitadinha Tá friozinho Vou começar a assistir La Casa de Papel E é isso, gente Vou ficar aqui vendo série Ficar de boa Vou terminar o vlog por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Curte, comenta, compartilha E é isso, gente Um beijo enorme E até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau